Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline e bem-vindos de volta à minha casa aqui em Jerusalém. Nos últimos 10 dias, o Hamas e a Jihad Islâmica, que são grupos terroristas de Gaza, lançaram mais de 3.500 foguetes contra a população civil de Israel. Mas poucos mísseis realmente caíram em solo israelense, e isso graças ao sistema chamado o Domo de Ferro. E dele vamos falar hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. O Domo de Ferro em inglês se chama Iron Dome e em hebraico Kipat Barzell. Ele é o sistema anti-mísseis mais moderno que existe no mundo. Quando um foguete é lançado contra Israel, esse sistema calcula em segundos onde ele irá cair. E se ele vai para uma área onde tem população, o sistema automaticamente envia um anti-mísseis e destrói o foguete ainda no ar. Mas por que Israel cria esse sistema? Nos anos 90, o Hezbollah, um grupo terrorista do Líbaro, começa a lançar foguetes contra Israel. E também no ano 2000, o grupo terrorista Hamas começa a lançar também desde Gaza. Somente desde a faixa de Gaza, entre os anos 2000 e 2008, 8.000 projéteis foram lançados. Desses, 4.000 eram morteiros e 4.000 foguetes. E em 2006, durante a Segunda Guerra do Líbano, o Hezbollah lançou 4.000 foguetes, causando 44 mortes. 250.000 pessoas tiveram que ser evacuadas das suas casas e mais de 1.000.000 tiveram que se refugiar em abrigos. Os abrigos que a gente viu aqui no canal, no vídeo passado. E então, o general Daniel Gord, vendo literalmente essa chuva de foguetes sobre Israel, ele entende que a gente precisa de uma solução. E a solução que ele propõe é um sistema anti-mísseis, que vai interceptar os mísseis ainda no ar. Uma ideia naquela época revolucionária. E os generais de Israel e também generais americanos ouvem essa ideia e dizem Isso é impossível. Isso não é uma coisa que se pode fazer na prática. E a gente não vai investir dinheiro nesse projeto. Por quê? Porque uma perda de tempo e dinheiro, investir em um projeto que está fadado ao fracasso. Mas Daniel sim consegue apoiadores para o seu projeto. Entre eles, o ministro da defesa de Israel, Amir Pérez. E então, eles começam sim o projeto. Em parceria com uma empresa chamada Rafael e também a indústria aéreo espacial israelense. E eles começam o projeto e no ano de 2008 começam os testes. E finalmente, no ano de 2011, o sistema é colocado em uso e revoluciona o sistema de defesa do Estado de Israel. Mas como esse sistema funciona na prática? Quando um foguete é lançado contra Israel, esse sistema, o domo de ferro, ele calcula em questão de segundos onde ele vai cair. E aí se determina o que se vai fazer. Tem duas opções. Se o míssel vai em direção a uma zona aberta, descampada, o mar, se deixa que ele caia nessa zona aberta. E a gente vai falar daqui um pouquinho o porquê. E se o míssel está indo em direção a uma zona povoada, por exemplo, uma cidade, Israel vai lançar um antimíssel que se chama Tamir. E ele vai pegar esse míssel no ar e explodir antes que ele chegue na zona povoada e evitar então um míssel atingir a população civil. E em 2011, quando se inaugurou esse sistema, quem foi chamado ou as pessoas que foram chamadas para usar ele pela primeira vez foram jovens soldados da cidade de Sderot. A cidade de Sderot é uma das cidades mais próximas de Gaza e uma das cidades que mais sofreu com essa chuva de foguetes durante anos e anos. São jovens que tiveram boa parte da sua infância moldada por uma chuva de foguetes. E por isso foi tão especial chamar esses mesmos jovens agora a inaugurar esse sistema. E agora vamos falar das coisas boas e também das ruins do sistema Iron Dome, o Dome de Ferro. A melhor de todas, pessoal, é a sua eficiência. Se calcula que ele tem uma eficiência de 90%. O que isso quer dizer? 90% dos mísseis que devem cair em zonas povoadas, eles são interceptados. E quando a gente fala de números tão expressivos como 3.500 foguetes em uma questão de 10 dias, quer dizer que são centenas, se não milhares de vidas que são salvas por causa desse sistema Iron Dome. Outras vantagens desse sistema é que ele é um sistema móvel. Então, por exemplo, no momento Israel está sendo atacado desde Gaza principalmente, tu pode mover a maior parte das baterias para a zona próxima de Gaza. Mas se, por exemplo, no futuro tiver um conflito vindo do Hezbollah, vindo do norte de Israel, eles podem pegar essas mesmas baterias e mover elas para aquela direção. Também, já que o sistema funciona com radares, ele funciona em qualquer clima. Faça chuva ou faça sol, o Iron Dome tem a eficiência de 90%. E ele foi criado para interceptar mísseis de curto alcance. A gente está falando entre 4 e 70 quilômetros. Mas nos futuros projetos de melhora desse sistema, se quer que ele chegue até 250 quilômetros de alcance dos foguetes. Mas, então, quais são os problemas do Domo de Ferro? O primeiro e o principal dele, na realidade, é o custo. Cada bateria para ser construída, cada bateria é isso que a gente está vendo agora na tela, custa 50 milhões de dólares para ser produzida. 50 milhões de dólares por bateria. E, além disso, cada um dos foguetes Tamir que estão dentro dessa bateria, cada um deles custa 40 mil dólares. No momento, Israel tem 10 baterias em funcionamento e Israel quer construir mais 5 baterias. E a questão do custo é um problema muito sério. A gente viu o custo de criar as baterias e também dos próprios mísseis Tamir que são usados. A gente calcula que, hoje em dia, dentro do Líbano, o Hezbollah tenha por volta de 100 mil mísseis que são dedicados na luta contra Israel. E na faixa de Gaza, até o início dessa última rodada de conflito, eles tinham por volta de 14 mil mísseis. Sendo que, disso, mais de 3.500 foram lançados contra Israel e um pouco mais de mil foram destruídos por Israel, ainda em solo de Gaza. Mas a gente está falando alguns milhares de mísseis que Gaza ainda tem. E cada míssil lançado tem um custo de 40 mil dólares para ser interceptado. E, por isso, a decisão de deixar mísseis caírem em zonas abertas, que é o que a gente falou antes, porque, agora, se tem um míssil indo na direção do mar Mediterrâneo ou de uma zona agrícola, vale mais a pena deixar esse míssil cair do que interceptar ele no ar. E o último problema que a gente está sentindo aqui em Israel agora, nessa última rodada de mísseis vindos de Gaza, é que o sistema tem um limite, já que a gente tem somente 10 baterias, tem um limite de quantos mísseis podem ser interceptados ao mesmo tempo. E o Hamas e a Jihad Islâmica estão lançando, às vezes, 300 mísseis em uma questão de 10 minutos para sobrecarregar o sistema. Então, a gente sim viu agora, nos últimos dias, alguns foguetes caindo em zonas residenciais israelenses. E também, infelizmente, a gente teve 12 mortos por causa desses foguetes. E qual o futuro do sistema de defesa de Israel? Ele se chama Iron Beam, o feixe de ferro. Por quê? A gente viu que o domo de ferro, ele é um sistema fantástico, mas que ele também tem alguns problemas. O primeiro deles é o custo, e o segundo também é que ele tem um alcance a partir de 7 quilômetros. E a gente vê que tem populações que vivem a menos de 7 quilômetros de Gaza, e que eles não estão protegidos da mesma maneira para o domo de ferro. E por isso, Israel criou, se pode dizer, o irmão mais novo do domo de ferro, que é o feixe de ferro. Que ele é um laser em estado sólido. O que isso quer dizer? Se esses mísseis de super curto alcance são lançados contra Israel, Israel vai lançar em contra um feixe, literalmente um laser, e esse laser, ele vai cortar a parte externa do foguete, e assim ele vai explodir no ar e não cair nessas comunidades. Então, a gente está vendo que a defesa de Israel, ela tem que todo o tempo melhorar e todo o tempo evoluir. Esse novo sistema, ele não vai substituir o domo de ferro, e sim se juntar a ele. E ele é um sistema ainda mais rápido, entre o momento do lançamento do foguete, e que o laser destrói ele, passam entre 4 e 5 segundos. E o custo dele vai ser de 1 dólar por laser emitido. Obviamente, tem todos os custos de produção e desenvolvimento, mas vai ser uma maneira também mais em conta de destruir parte dos mísseis lançados contra Israel. Eu quero terminar o vídeo de hoje com um pedido de oração pela paz. Pela paz entre israelenses e palestinos. Mas, enquanto isso não acontece, é muito bom ver o investimento que Israel faz, e o esforço que Israel faz para proteger a sua população, sendo ela judaica, cristã, muçulmana. Todos os grupos são protegidos. O Iron Dome, ele funciona para proteger também cidades árabes de Israel, também cidades judaicas, também locais cristãos. Então, vamos esperar por um dia que isso não seja mais necessário, mas, enquanto a gente vê que é extremamente necessário, a gente agradece a toda a proteção que a gente pode ter aqui. Um grande abraço, e se vocês querem mais vídeos aqui direto de Israel, não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!